Vamos para mais um estudo com o nosso Mestre e Senhor Jesus. Eu peço a direção do Espírito Santo para que esteja preparando o seu coração para receber do banquete que é a Palavra do Senhor. Que o seu coração esteja pronto como terra fértil para receber da Palavra do Senhor. O texto base para hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Pedro é avisado. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Amém? Então nós vemos aqui que Pedro foi avisado, o próprio Jesus avisa a Pedro. E do mesmo jeito que Jesus avisa a Pedro, Jesus avisa a cada um de nós. Porque às vezes é muito fácil a gente pensar que Pedro falhou, que negou Jesus. Mas e nós? Será que a gente não nega Jesus? Toda vez que a gente não vive em obediência à Palavra de Deus, toda vez que a gente peca, a gente está negando Jesus. Então como que ele vai falar que Pedro negou Jesus se nós, se não se cuidarmos, vivemos negando Jesus? Quando a gente não pratica, não vive a Palavra de Deus, não é obediente aos ensinamentos de Jesus, a gente está negando Jesus. Da mesma forma que Pedro. E para nós é mais fácil, porque a gente já conhece o contexto da história. Pedro não sabia, não viveu ainda para frente para ele saber o que ia acontecer. Mas nós já vemos o contexto da história completa, fica mais fácil. Mas ele não. Imagine só, o mestre, o senhor, o líder deles tinha sido entregue. E tinha sido entregue para ser morto. E o próprio Jesus falou que ele ia ser morto. Então como que ficou a cabeça deles? Eles ficaram com medo? Iniciando o meu texto, nós vemos aqui que Jesus fala, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo. O que eu aprendo já de cara com esse texto? Que Satanás, ele não pode tocar em ninguém, em nenhuma escolhida de Deus, Satanás não pode tocar. Ele não tem permissão para tocar. Então nós vemos aqui que Jesus diz que Satanás pediu. Ele não pode tocar. Porque Satanás, ele só pode fazer aqui tudo o que ele tiver a permissão de Deus para ele fazer. Se não tiver a permissão de Deus, ele não pode fazer nada. Então Jesus, continuando, Jesus diz, Porque após, quando Jesus morrer, depois que ele ressuscitar, ele vai falar com Pedro. Então para Pedro, para Pedro ser o líder deles. Ser aquele que incentiva, aquele que fala, que fortalece. Porque a gente sempre precisa de alguém que esteja incentivando a gente para crescer, Incentivando a gente para caminhar. Então Pedro, ele é um homem com fé, mas ali ele fraquejou. Então o que nós vemos aqui, que ele fala, pediu para que a fé dele não desfaleça. Porque eles iam passar por um período difícil. Jesus ia ser morto, eles iam ficar com medo. Então depois eles iam ter que caminhar sem Jesus. Depois Jesus sobe ao céu e eles iam ter que caminhar sem Jesus. Então Jesus fala que pediu para que a fé dele não desfaleça. Mas quando ele se converter, quando ele voltar, porque ele aqui, ele falhou, ele se afastou de Jesus. O nosso pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Toda vez que a gente peca, a gente se afasta da presença de Deus. E quanto mais a gente peca, mais distante ele vai ficando da presença de Deus. Por isso que a gente tem que se reconciliar. Quando a gente pede perdão, a gente se reconcilia com Deus e se aproxima dele. Então aqui Pedro se afastou, porque ele pecou, ele negou Jesus. Ele negou conhecer Jesus, então ele se afastou. Então Jesus fala quando ele se converter, que é para ele confirmar os seus irmãos. Os irmãos, os próprios discípulos. Não está falando irmão em si, está falando dos discípulos, aqueles que caminhavam com ele. Para ele ajudar, para dar ânimo, para que eles caminhem junto. Então nós vemos aqui, então o que Jesus fala é porque quando ele vai se afastar. Ele mesmo, Pedro, depois que Jesus foi morto, ele voltou para pescar. Então Jesus quando encontra com ele, eles estão indo pescar novamente. Eles acharam que tinha acabado tudo. Quando Jesus vai lá novamente e fala com eles, que daí eles voltam. Mas então nós vemos aqui que ele teve que se reconciliar com Deus. Por isso que Jesus usa aqui, é tu quando converteres. Quando se voltar, a conversão é se voltar para as coisas certas. É mudar o que está fazendo de errado para o certo. Se eu estou numa vida errada, eu começo a mudar, a fazer o que é certo. Eu estou me convertendo, então isso é conversão. Ele se afastou de Jesus, então quando ele se converter, quando ele voltar para o caminho certo. Continuando, Pedro diz, aí na verdade Jesus, no versículo 31, e ele lhe disse, Senhor, na verdade Jesus falou sobre ele, né? Falou, aqui era antes, Jesus está falando antes do acontecimento. Jesus está falando de coisas que iam acontecer futuramente. Então aqui mais uma vez nós vemos, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Jesus, como é o Filho de Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele já estava falando de coisas que iam acontecer no futuro. Ele estava avisando, Pedro, de coisas que iam acontecer futuramente. E futuramente, Jesus já estava avisando. Então aqui, por que eu entendo aqui? Que Deus, ele conhece todas as coisas. Jesus, ele conhece o nosso coração. Então ele estava alertando Pedro, coisas que ainda iam acontecer. Não tinha acontecido, ainda ia acontecer. Então ele fala, né, que ele rogou por Pedro, porque a fé de Pedro não desfaleça. Mas como Pedro ainda não tinha passado, não tinha vivido aquela situação, aquele momento. Então o que ele fala? O que Pedro responde para Jesus? Pedro diz, e ele lhe disse, né? Diz, e Pedro está falando, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Pedro falou que ele estava pronto, ele estava o cara, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente está pronto, mas a gente não está. Porque nós somos falhos na hora do medo. Na hora das coisas que estão acontecendo, o medo pode pegar a gente. Então é por isso que a gente não pode estar nas nossas forças. Nós nunca podemos estar nas nossas forças. Nós sempre temos que estar na dependência de Deus. Aqui mostra um Pedro valentão. Não, eu estou pronto para ir para a prisão, até para a morte. Aqui que Jesus responde. Jesus respondendo disse, Pedro está afirmando que ele está pronto. Mas Jesus fala que não vai cantar o galo antes que ele negue três vezes. Não foi três vezes que ele negou Jesus. Mas ele estava afirmando que ele estava pronto. Porque na hora ali, às vezes parece que a gente está muito forte. Mas a gente só vai testar a nossa fé, a gente só vai testar a nossa força na hora da luta. Na hora da aprovação, na hora da dificuldade que a gente vai testar. A gente nunca pode achar que a gente está bom o suficiente. A gente nunca pode achar que a gente está forte o suficiente. A gente tem que sempre estar na dependência de Deus. Sempre saber que Deus é o nosso sustento. Que nós sozinhos não somos nada sem Ele. Que a gente não consegue nada sem Ele. Quando a gente sabe que a gente é fraco, a gente não vai se arriscar. Agora, quando a gente está se achando forte, a gente vai correr mais risco. Então, a gente tem que saber que eu, sozinha, não consigo nada. Eu só consigo na dependência de Deus. E aqui, Jesus está alertando Pedro. Para que a fé dele não desfaleça. Mas trazendo esse texto para hoje, para nós. Deus também nos alerta. Porque a gente não pode ficar confiante demais. Que a gente não pode achar que a gente está pronto. Porque a gente nunca está pronto. A gente só vai estar pronto o dia que a gente partir dessa para melhor. Ou se Jesus voltar. Enquanto a gente tiver vida, a gente nunca vai estar pronto. Porque a gente sempre tem aquele lado da carne. Que se a gente não cuidar, a gente vai ficar aqui. A gente cai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E a gente vive na carne. A gente tem a carne. Por isso que a gente tem que vigiar todos os dias. Falar com Deus todos os dias. Ler essa escritura todos os dias. Para fortalecer o espírito. Porque se a gente não fortalecer o espírito, a carne vence. E quando a gente está na carne, a gente tem medo. A gente não confia. A gente fraqueja. Foi o que aconteceu aqui. Pedro negou três vezes Jesus. Porque ele ficou com medo. Prenderam Jesus. E levaram Jesus preso. E Jesus falou que ele ia ser entregue. E ele ia ser morto. Jesus é o filho de Deus que eles conheciam. Eles viram Jesus fazendo tantos milagres. Tantas curas que eles viram Jesus fazendo. E Jesus, sendo ele, o filho de Deus foi entregue e ia morrer. Imagina eles, réis mortais. Homens comuns. Que nem instruídos eles eram. Porque nós vemos nas escrituras que falam que Pedro nem sabia nem ler. Nem escrever ele sabia. Então uma pessoa simples, humilde. Não tinha instrução. Então imagina se Jesus era o filho de Deus. Foi entregue e ia morrer. O que aconteceria com ele? Eles temeram. Eles ficaram com medo. E Pedro, por sua vez, negou Jesus. Ele achava que estava pronto. Mas ele negou Jesus. Porque ele ficou na carne. E quando a gente está na carne, a gente fica com medo. Por isso que a gente tem que vigiar, orar. Para a gente ficar, o nosso espírito ficar forte. Mas nunca sabendo que a força nunca é nossa. A força é de Deus em nós. Quando a gente sabe que a gente pode falhar. Que a gente precisa. A gente carece da graça de Deus. A gente não confia na nossa força. Aqui Pedro mostrou que estava confiando na sua força. Aí ele falou que estava pronto até para ir para a morte com Jesus. Mas quando de fato chegou para acontecer, ele viu que ele não estava preparado. E isso acontece muito nos dias de hoje. Às vezes a gente pensa que está tão forte. Mas quando vem a luta, a gente vê que a gente não está aquela bola toda. A gente precisa. A gente precisa sempre estar na dependência de Deus. Grandes lições para a gente tirar desse pequeno texto que Pedro é avisado. Da mesma forma que Pedro é avisado, todos nós somos avisados. Que a gente não pode ficar na zona de conforto que está tudo bem. Não, a gente sempre tem que pensar que as coisas podem acontecer e sempre vigiar. Falar com Deus. Quando a gente fala com Deus, o nosso espírito fortalece. E quando o espírito está forte, ele vai nos avisar de coisas que vão acontecer. Ele vai nos alertar de coisas para a gente não vir a falhar. Mas por isso que a gente precisa todos os dias estar com Deus. Não fica nem um dia de estar falando com Deus, falando com o nosso Pai. Aqui nós vemos que Jesus alertou Pedro de coisas que iam acontecer futuramente. Que ele ia negar. Coisas do futuro. E da mesma forma, hoje, o Espírito Santo nos alerta de coisas do futuro. Quando a gente vive em obediência. Quando a gente vive meditando, aprendendo as escrituras. Quando a gente fala com Deus diariamente. Quando a gente gasta tempo com Deus. Quando a gente tem um compromisso com Deus. O Espírito Santo, da mesma forma que Pedro foi alertado aqui. O Espírito Santo, ele nos alerta de coisas futuras. Mas para isso, a gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa gastar tempo em estar falando com Deus. Ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o Senhor Jesus. Então a gente vai ser avisado de coisas futuras. Para a gente não cair. Para a gente não pecar. O Espírito Santo, ele nos fortalece. Ele nos ajuda. Mas eu nunca posso depender de mim. Da minha força. Eu nunca posso estar na dependência da minha força. Achando, ah, eu posso, eu consigo. Não, não é na minha força. É na força de Deus. É Deus que me fortalece. É o Espírito Santo de Deus que me fortalece. Mas eu sempre tenho que pensar assim, ó. Sozinha eu não consigo. Eu consigo porque Deus está em mim. Porque Ele é a minha força. E Ele é a minha fortaleza. Nele eu consigo todas as coisas. Quando eu estou ligado nele. Quando eu estou ligado na videia verdadeira que é Jesus. Aí sim eu sou forte. Aí sim eu consigo. Mas na minha força eu não consigo nada. Na minha força eu não consigo nem respirar. Se não tiver ar para eu respirar eu consigo. Eu só consigo respirar porque Deus fez o ar. E tem o ar aqui. E eu tenho fôlego de vida. Eu tenho sopro de vida. Mas se não for isso, nem isso eu consigo fazer. A gente tem que ser grato a Deus pela vida. Pelo dom da vida. Por cada dia acordar de manhã. Tem um dia maravilhoso para a gente desfrutar. Sabendo que Deus Ele é conosco. Nós vemos no início desse texto. Que Satanás vos pediu. Pediu. Ele não pode fazer nada. Ele não pode tocar na minha vida, na sua vida. Sem a permissão de Deus. Deus tem que permitir. E muitas vezes a gente passa por luta. Deus permite às vezes para o nosso fortalecimento. Você acha que Pedro não aprendeu grandes lições que ele viveu? Que ele viu que ele fraquejou? Futuramente ele sabia como lidar com as coisas. Porque ele passou por um momento que ele fraquejou. Então, os nossos erros a gente aprende com os nossos erros. Mas a gente não pode vacilar no mesmo erro. A gente tem que se fortalecer em Deus. Para que a gente venha cada dia aprender. E viver sempre na dependência de Deus. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai querido, em nome de Jesus. Toca o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai. Que o Senhor esteja trabalhando em cada área. Em cada área da vida. De cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor esteja tocando, meu Deus. Restaurando. Fortalecendo, meu Deus. Assim como nós vimos aqui que Pedro foi avisado. Pai. Que o Senhor esteja avisando cada pessoa. Pai. Que eles se voltem para Ti. Que eles busquem a viver na Tua dependência, Senhor. E que eles sejam totalmente restaurados e renovados pela Tua graça. A Deus. Em nome de Jesus. Pai. Toca, Pai, naqueles que o Senhor chama. Que o Senhor tem propósito. A Deus. Pai. Vai tocando, Senhor. Que eles tenham uma vida restaurada. Que eles sejam libertos, meu Deus. E que eles possam, assim como Pedro, que ele se reconverteu. E que ele voltou para o caminho certo. Pai. Que cada vida volte para o caminho, ó Deus. Senhor Espírito Santo. Visita agora cada pessoa que está precisando muito neste momento da Tua presença. Visita e aquece cada coração. Fala com cada pessoa neste momento, Senhor Espírito Santo. Que através da Tua boca, eles possam vir para Ti. Porque eu sei que eu nada posso. Eu nada consigo. Mas é o Senhor na minha vida que pode tocar em cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Deus. Senhor Espírito Santo, vai, Senhor, e toca. Prepara cada coração para receber a Tua palavra. Para receber o Teu amor, Pai amado. Em nome de Jesus. Pai, que o Senhor esteja incomodando. E que eles queiram e desejem estar na Tua presença. Se entregar totalmente a Ti. Assim como Pedro se afastou, Pai, que eles possam voltar para Ti. Porque Pedro voltou para Ti. Assim como Pedro, eles possam voltar para Ti, ó Deus. Te conhecer, ter um relacionamento contigo, Pai querido. Não incomoda, meu Deus. Visita cada pessoa. Em nome de Jesus, Deus. Restaura, fortalece, ilumine, Senhor. E que eles possam ser alcançados pela Tua graça, Pai querido. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém?